Pikachu com saudades do Fortaleza, Felipe Alves bem no São Paulo, como é que é a relação do contrato dele com o Leão, que tem vínculo até o final da próxima temporada, como é que ele tá lá junto do CNEC Paulista e mais informações e mais um Giro de Notícias aqui do BL. Vem comigo, hoje é dia de falar dos ex, vem, cuida! É isso, rapaziada, é isso. Começando aqui, a turma é muito Sherlock Holmes, tá? A rapaziada no Twitter, né, que fica monitorando rede social de todo mundo, eu não consigo entender como é que a turma consegue pegar essas deixadas, né? Percebeu que o Pikachu voltou com a foto de perfil no seu Instagram quando ele jogava ainda no Fortaleza, tá? Não dá pra ver aí na foto, né, completa, mas é uma foto, ele viajando, né, com a delegação do Fortaleza, e aí o Instagram do Pikachu, tá? Que é o Instagram oficial mesmo dele, ele que está no Shimizu, né? Tem aí algumas fotos, alguns posts aqui, as marcações, aqui são as fotos dele, lá no Shimizu Expulse, né? Onde ele se encontra, e a turma captou isso, então, estaria o Pikachu com saudade do Fortaleza? Que história é essa, né? Se está com saudade, eu não sei, eu sei que eu fiquei imaginando, eu até comentei na live de ontem, né? Imagina esse time do Fortaleza, ajeitado como está, com o Pikachu ali do lado direito, na ponta direita, né? Eu fiquei só até com uma reflexão, será que o Voivoda teria mudado de sistema, né, de esquema tático, né? A gente saiu do 3-5-2 para o 4-4-2 ou 4-3-3 com a permanência do Pikachu? Porque ele era o nosso melhor jogador da temporada, né? Nosso artilheiro, contribuía com muitas assistências, mas após a saída dele, é que a gente conseguiu encaixar um novo estilo de jogo E encaixar vitórias, né? Porque a gente estava vendo o Pikachu fazer gol, mas sem resolver a nossa vida Até como é que o Pikachu está lá no Japão? Está feliz por lá? Como é que está? Deixa eu trazer aqui o perfil dele no Gol, tá? Pikachu, 30 anos, joga no Shimizu, S-Pulse E, até o momento, ele fez 9 jogos lá pelo S-Pulse e ainda não marcou gols, tá? Você pode acompanhar aí na ficha técnica do site o Gol 9 jogos do Pikachu no Japão, nenhum gol ainda, né? Ele que saiu ali de julho para agosto Acho que é isso, né? De junho para julho, julho para agosto, não lembrou certo São 9 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência E olha esses números do Pikachu aqui, minha rapaziada Nessa temporada, 44 jogos, 17 gols e 8 assistências Números sensacionais e as portas estão abertas, tá, Pikachu? As portas estão abertas, se você não está bem por aí, quer voltar, cuida Lembrando, né? Fortaleza vendeu o Iago Pikachu, né? Fortaleza vendeu bem, se a gente for falar assim de grana Eu preferia não ter ficado com dinheiro e sim com o Pikachu Mas a gente conseguiu uma boa grana, né? O Fortaleza, com a negociação do Pikachu Conseguiu, cadê os valores aqui? 4 milhões de reais aos cofres do clube, né? Esse foi o valor pago pelos japoneses ao Fortaleza E a equipe do Pikachu, o Chimes, o Espulse Não está bem lá no Japão, né? No momento, eles estão na 17ª posição Na zona de rebaixamento Então, vai que o time lá é rebaixado E o Pikachu fica à disposição aí em 2013 Você traria o Pikachu? Ou não? Não, saiu? Você não quer de volta, não? O que você acharia aí? Foi só um tema que eu quis trazer nessa sexta-feira Um tema um pouco mais leve, né? A semana aí pegando fogo Vitória contra o Havaí Amanhã já tem jogo contra a América Mineiro Então, acho que às vezes trazer temas mais leves Também é bacana, tá? Então, peço aqui teu like No meio do vídeo, já trouxe um assunto Peço teu like Eu acho que é importante você contribuir com o like Se você quiser, claro Ninguém é obrigado a nada E comentar, cara Comentar Comenta o emojizinho do choque, né? Do raio lá do Pikachu Comenta isso aí Vou falar agora sobre outro ex, tá? Sobre outro ex Emprestado pelo Fortaleza, Felipe Alves Se firma como titular do São Paulo Matéria aqui do povo, tá? O São Paulo contratou cinco jogadores na última janela Mas, no entanto, só um se tornou titular Felipe Alves, que está emprestado pelo Fortaleza O arqueiro é quem suma mais minutos em campo Dos cinco reforços da última janela Ele aproveitou a má fase de Jean Drey Para se consolidar E já soma 13 partidas como titular, né? Aqui fala um pouco mais sobre os reforços do São Paulo Que não nos interessa E aqui nesse último parágrafo Felipe Alves tem contrato com o São Paulo Até o fim de 2023, tá? Felipe Alves tem contrato de empréstimo com o São Paulo Até o final de 2023 Que é até quando vai o vínculo dele também com o Fortaleza Beleza? O Clube Paulista pagou 200 mil dólares, né? Aproximadamente aí um milhão de reais Na cotação da época Para o Leão Para contratar o goleiro Que estava emprestado ao Juventude até junho desse ano O Homem de Gelo, como foi apelidado Pelo torcedor do Fortaleza Chegou ao Leão Em dezembro de 2018 de graça Após deixar o Atlético Paranaense Caiu nas graças do torcedor e tal Que bom Teve toda a polêmica envolvendo o Felipe Alves Mas eu sempre disse, velho Eu torço pelo sucesso dele, velho Tá lá Foi pro São Paulo Jogar junto do Rogério Senne Que ele seja feliz por lá, né? Lembrando São Paulo pagou esse milhão de reais Por mais que não tenha sido uma transferência, né? Um empréstimo Mas é basicamente a mesma coisa Basicamente a mesma coisa O Fortaleza recebeu um milhão de reais Pelo Felipe Alves E assim A gente fala de quatro milhões do Pikachu Cara, se você comparar com essa transação O Pikachu saiu de graça Porque, cara O Felipe Alves estava Na reserva do Juventude Na reserva do Juventude E o São Paulo pagou um milhão de reais O Pikachu era o nosso melhor jogador da temporada E só E só, né? Só valeu quatro vezes mais Valeria até um pouco mais Mas era muito por conta do desejo Também do Pikachu De sair do Fortaleza E de jogar por uma equipe do exterior, né? O desejo do atleta sempre conta muito, tá? Mas desejo aí sucesso ao Felipe Alves Que não tinha clima mais aqui no Fortaleza Desde a temporada passada A gente até chegou a comentar Que com o Voivre dele não jogaria mais A gente não sabe nem ao certo O que aconteceu direito São problemas de vestiário Que afastaram aí O Felipe Alves do Fortaleza Que foi Eu tenho cara de velho, né? Eu tenho cara de acabado Mas eu tenho 28 anos Dos que eu lembro de ver jogar Foi o melhor Porque assim Eu lembro muito pouco do Bosco Muito pouco do Bosco Pouquíssimo Quase nada Então Dos que eu vi O Felipe Alves Pô Que goleiro Que pena Que o desfecho dele Da história dele Com o Fortaleza Não foi tão bacana O Fortaleza jogou ontem O Sub-17 jogou ontem E acabou sendo derrotado O Fortaleza Perde para o Santos E larga em desvantagem Nas quartas de final Do Brasileirão Sub-17 O duelo aconteceu No CT Ribamar Bizerra Lá em Maracanau O Fortaleza perdeu por 2x0 Para a equipe do Santos O Leãozinho Que faz aí Uma ótima campanha Já é a melhor campanha De um time nordestino Na história Da competição E cara O Santos É uma máquina Na base O Santos É sensacional E velho A gente está fazendo história Tem que tirar a pressão Desses moleques A gente precisa revelar Jogadores de novo Tem bons talentos Nesse time Sub-17 O goleiro Kendra Tem o Amorim Camisa 10 Tem o Paulo Roberto Camisa 9 Enfim Eu acho que o que vale mais É revelar esses atletas Eu quero muito Que a gente consiga reverter Acho muito difícil A gente reverter lá em São Paulo Na próxima semana Essa desvantagem De dois gols de diferença Mas Já é histórico Aqui para benizar os moleques O jogo passou na TV Leão Muita gente assistiu E fica aqui A nossa torcida por eles Para que eles se desenvolvam Como pessoas Primeiro de tudo E que eles também Se tornem grandes jogadores No Fortaleza Precisamos revelar Atletas novamente Precisamos revelar Atletas novamente Que sejam Desses moleques aí Faz tempo Que a gente não revela Um jogador nosso Porque você vai citar Tem o Hércules Tem o Abraão Mas ambos chegaram Já prontos Aqui na Fortaleza Muitos desses do sub-17 Estão aqui no Fortaleza Desde o sub-12 Sub-13 Sendo formados Tendo Sangue tricolor De fato Sangue VAB Isso não deixando de lado Pessoas como Abraão Como o próprio Hércules Que eu citei No nosso time principal Nosso alenco principal De cearense Que está sendo relacionado A gente só tem basicamente O Samuel Galera Só o Samuel Que é torcedor do Fortaleza Que é daqui da capital De resto Só temos É... Como é que eu posso dizer? Imigrantes? Essa é a palavra? Nem sei o que dizer Beleza? Eu vou deixar aqui agora Com vocês O discurso do Voivoda No vestiário No jogo Antes do jogo da partida Antes da partida Do duelo Diante do Havaí Fazia tempo Que a gente não tinha Novas imagens De discursos De pré-eleções Do Voivoda No vestiário Era até uma orientação dele Para não filmá-lo E agora a gente consegue Ter alguns takes E bacana Porque a gente só tinha aquela Eu quero uma equipe intensa Uma equipe agressiva Agora mudou Temos aqui um novo vídeo Vou colocar aqui na tela Para vocês Peço que você Deixe o like E se inscreva No BL Fiquem aí Com o vídeo Do Voivoda Entendeu? Deve ser Marcar Marca Entendeu? Deve fazer A tarefa defensiva Aí Pensa a tarefa defensiva É Depois ofensivamente Ou liberdade Entendeu? Liberdade Sim O primeiro Sim Há coisas Que mobilizam Sim Ou a motivação Mobiliza Você deve estar motivado A ambição Mobiliza Sim Ou necessidade Ou mobiliza Entende? Quando você tem fome Ou mobiliza algo Ou seja Buscar comida Entendido? E você está necessitado Ainda estamos necessitados Entende? É uma coisa de ambição É Ou seja necessidade Nos necessitamos Tres pontos Entendido? Com inteligência Sabendo Que necessitamos Isto Entendido? Por favor Entendido? Por favor